Olá, boa noite. Literatura no berço. No dia do livro infantil, o panorama discute a importância de incentivar o hábito da leitura desde criança. O papel da escola para estimular a relação dos pequenos com os livros. Veja também. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, nega últimos recursos da defesa do ex-presidente Lula. O impacto nos tribunais gaúchos com as mudanças nas leis trabalhistas. E ainda, Grêmio empata com o Serro Portenho do Paraguai pela Libertadores da América. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que tem sede aqui em Porto Alegre, negou hoje o último recurso da defesa do ex-presidente Lula no caso do Triplex de Guarujá. A decisão da oitava turma foi unânime. Agora, os advogados de Lula devem recorrer às cortes superiores. A análise dos embargos foi rápida, em menos de sete minutos. Logo no início, o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, pediu o adiamento da sessão para a próxima semana, quando o desembargador titular, João Gebran Neto, volta de férias. Nesse período, o juiz federal, Nivaldo Brunoni, compõe a turma. A solicitação foi negada por unanimidade. Após o julgamento dos embargos finais, os recursos ficam limitados às instâncias extraordinárias, ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal de Justiça. A análise dos fatos que geraram a condenação do ex-presidente não é mais possível, o que reduz as chances de reverter a condenação. O advogado de defesa reiterou que a prisão de Lula ocorreu antes de esgotadas as possibilidades na segunda instância, o que foi confirmado apenas nesta quarta-feira. A prisão foi decretada com a premissa, a suposição, de que o recurso não seria conhecido. Então, me parece que o juiz não pode supor que um recurso não será conhecido ou analisado antes de saber o seu conteúdo. E foi isso que aconteceu. O ex-presidente Lula está cumprindo em Curitiba a pena de 12 anos e um mês, estipulada em 24 de janeiro. O número de novas ações na Justiça do Trabalho caiu pela metade no Rio Grande do Sul depois das mudanças na lei. Um dos principais motivos apontados pelos advogados é que quem perde a ação tem que pagar as custas do processo e os honorários da parte contrária. Por causa de um desentendimento com o chefe, Mariana quase saiu do novo emprego de mãos abanando. Foi com a ajuda do sindicato da categoria que ela garantiu um bom acordo. Para a jovem, entrar na Justiça do Trabalho nunca foi uma opção. Se eu entrasse na Justiça, o que eu ganharia não seria muito, né, caso eu ganhasse. Então, se eu perdesse ter que pagar os custos dos advogados, seria uma coisa meio... não conseguiria arcar com essas despesas, né. Arcar com os custos do advogado da empresa virou realidade depois da reforma trabalhista. Antes, caso o trabalhador perdesse a ação, o próprio Estado pagava as despesas. Agora, caso o empregado seja vencido no tribunal e ganhe acima do limite máximo de 40% dos benefícios da Previdência Social, ele será obrigado a pagar do próprio bolso. Para esta advogada do trabalho, a mudança pode ser uma das principais causas para a queda das ações trabalhistas no Estado, que reduziram em 45% este ano. Analisando, principalmente a parte processual, se nota que a ideia é, sim, dificultar o acesso à justiça. Por quê? Porque tu passas a amedrontar o trabalhador no momento em que ele quer ingressar com a sua ação, porque ele teria essa enormidade de dificuldades, principalmente no que tange ao aspecto financeiro, caso ele não venha a ter êxito. No momento em que tu cria esse ambiente de que se eu perder porque eu não consegui provar adequadamente algo, tem o risco de eu ser condenado, em muitos casos eu já estou desempregado, ou seja, eu não tenho mais para onde correr, com certeza as pessoas vão ficar reticentes no que tange à busca dos seus direitos. Já para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, outra explicação para redução nos processos é a sensação de insegurança jurídica proporcionada pela reforma, já que as novas regras abrem margem para mais de um entendimento. Toda lei é uma mudança no marco normativo. Ela implica sempre uma certa discussão, uma certa debate, uma reflexão da comunidade jurídica, até que se chegue realmente a uma interpretação que seja média, que seja definitiva, que seja consolidada. Esse tempo é necessário para toda lei. Agora, quando se muda cento e poucos artigos da CLT, de uma vez só, é pacífico e isso vai criar uma grande segurança jurídica. A reforma passou a vigorar em 11 de novembro do ano passado. Embora a redução tenha sido apontada este ano, é preciso lembrar que antes do início das novas regras, o número de processos na Justiça do Trabalho cresceu cinco vezes para o período. Entidades empresariais não quiseram conversar com a reportagem. Movimentos sociais organizaram manifestações em todo o país nesta quarta-feira em defesa da reforma agrária. No Rio Grande do Sul, eles fizeram protestos no interior e ocuparam o prédio da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado, aqui em Porto Alegre. Os manifestantes cobram ações do governo do Estado para atender 24 municípios atingidos pela estiagem. Conforme representantes do movimento, a produção de leite teve perda de 70%. O longo período sem chuvas, na metade sul do Estado, também afetou o cultivo de hortifrute e deixou sem água 90% dos açudes das pequenas propriedades e assentamentos da reforma agrária. Existem muitas famílias em estado de vulnerabilidade social. Nós temos um preitiando, a cesta básica, temos um preitiando, tem problema de alimentação para os animais, outras questões ligadas à água, tanto para o consumo humano quanto para os animais. Entre as reivindicações está a continuidade do programa de apoio à agricultura familiar e camponesa. Os trabalhadores também querem a realização de chamada pública para a compra de alimentos oriundos das pequenas propriedades e assentamentos. Representantes do movimento do Sem Terra foram recebidos pela Casa Civil do Estado, onde entregaram um documento solicitando recursos para as famílias atingidas pela seca e também medidas para acelerar a reforma agrária. Nesse encontro, o secretário Kleber Benvenu disse que vai negociar a liberação de recursos de um convênio com o BNDES. O governo também se comprometeu a analisar com o INCRA a possibilidade de aquisição de áreas ocupadas pelo MST no Estado, além de entregar cestas básicas dos municípios afetados pela estiagem. O grupo, que estava na Secretaria do Desenvolvimento Rural, deixou o prédio no final da tarde. E as mobilizações da Via Campesina também aconteceram na região sul do Estado. Confira agora no resumo de notícias desta quarta-feira. Integrantes dos movimentos sociais bloquearam a BR-392 entre Pelotas e Rio Grande, próximo à ponte Léo Guedes, que fica sobre o canal São Gonçalo. Eles reivindicam medidas para minimizar o impacto da estiagem, que atinge 42 municípios da região. O protesto iniciou por volta das sete da manhã e os participantes pretendem permanecer acampados no local por tempo indeterminado. Os supermercados gaúchos fecharam 2017 com faturamento de R$ 30,2 bilhões. O valor cresceu 2,4% em relação ao ano anterior. Um levantamento, divulgado pela Associação Gaúcha de Supermercados, revela ainda que os empresários do setor pretendem investir mais de R$ 100 milhões na abertura de novas lojas no Rio Grande do Sul ao longo de 2018. Obras de manutenção em uma estação de tratamento da Corsã vão prejudicar o abastecimento de água em Gravataí e Cachoeirinha, na região metropolitana da capital. Mais de 70 bairros podem ficar sem água a partir da noite de hoje. Segundo a companhia, os trabalhos para a instalação de uma válvula no local iniciam a partir das 10 horas da noite. O abastecimento deve ser normalizado ao longo desta quinta-feira. Ainda hoje, veja como é que foi o empate entre Grêmio e Serro Portenho pela Libertadores da América. E depois do intervalo, o Dia do Livro Infantil promove a relação entre crianças e literatura. Hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data é uma homenagem a Monteiro Lobato, considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. A Débora e o Joaquim vêm uma vez por semana à biblioteca. Dessa vez, foi ele que escolheu o livro. A deseja de uma terra distante. É assim que a Débora estimula o hábito da leitura. Ela conta que o Joaquim é mais inquieto, diferente do filho mais velho, que presta bastante atenção nas histórias. Mas acredita que crescer perto dos livros faz toda a diferença. É um incentivo, né? Eu acho que só estar aqui, nesse espaço, propicia ele o ambiente e estar em contato com o livro. Eu acho que a leitura nos leva a conhecimento, nos leva a outros espaços, né? Nos transmite essa... É uma educação, né? É o cuidado, ele tem que... Ele vai precisar da leitura para o resto da vida dele, né? E ela tem razão. É por isso que o companheiro dos pequenos leitores tem uma data especial. 18 de abril foi escolhido para ser o Dia Nacional do Livro Infantil devido ao nascimento de Monteiro Lobato. Um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Contando as travessuras de Pedrinho, Narizinho e da Boneca Emília, suas obras marcaram a infância de muita gente e inspiraram a criação de escritores. E os textos deles cumprem essa função, em certo grau, de fazer a gente repensar o mundo, repensar a nossa realidade. E isso fez uma grande diferença para mim. Acabei lendo muitas coisas e outros livros dele, mas esse realmente tem um lugar especial, assim, na minha história de leitor. E acredito que na história de muitos leitores. Christian cresceu em uma família em que a leitura era fundamental. Mas foi só depois de se formar em biologia que decidiu se tornar escritor. Para ele, trabalhar com a literatura infanto-juvenil é ainda mais desafiador, pois exige que o autor se transporte para um universo diferente do seu, sem abrir mão da qualidade. Um livro que pode ser, talvez, dirigido ao público infantil ou público juvenil, ele também tem que ter qualidade estética para agradar um adulto. Senão, ele não é um bom livro. É um livro que só é bom porque tu é criança, ele tem um livro, talvez, que falte qualidade estética. Por impulsionar a imaginação e o senso crítico, a literatura é um investimento no futuro. Quando a gente se priva disso, a gente está privando que as pessoas consigam pensar por si próprias, que elas consigam chegar às suas próprias conclusões. E a gente, então, está tendo o que o pessoal fala com a mente, que é a massa de manobra. A gente não quer que as pessoas sejam isso, a gente quer que elas possam pensar e tomar suas próprias decisões, sejam autoras das suas próprias histórias. E para isso, a literatura precisa estar junto delas, desde cedo. Numa escola de ensino fundamental de Porto Alegre, o livro ocupa o papel central. Ele está em todos os lugares que os alunos frequentam, até mesmo na hora do almoço. Nessa escola de ensino fundamental, o livro é protagonista. Um espaço no pátio foi reservado para uma pequena biblioteca, à disposição dos alunos e dos pais, na entrada e saída das aulas e também no recreio. Tem dias que o cantinho é disputado pelos que buscam novas aventuras. Porque tem muitas histórias. É, muita coisa. Histórias da Dora, histórias da Peppa, de toda história que tiver. Uma vez por semana, todas as turmas recebem sacolas de livros que são distribuídos em aula. Então, o quarto período vira momento de leitura. E não só para os alunos. Funcionários e professores também reservam esse tempo para ler. A ideia é que o hábito da leitura seja um legado da escola para a vida. A leitura, além dos espaços de fantasia, ela traz conhecimento, ela desperta a vontade de querer ler mais, de conhecer mais. E eu acho isso importante para a vida. E tanto incentivo tem gerado frutos. A partir desta quarta-feira, a biblioteca vai abrir ao meio-dia, atendendo aos alunos que estudam em tempo integral. Um pedido que partiu deles. A gente ficou surpresa, né? Porque os maiores, em geral, o que eles querem? É o celular, é a brincadeira do pátio, é o jogo de futebol. E aí vem me trazer o livro. E eu disse, vai, eu vou ter que ver como é que nós vamos fazer. Onde que a gente vai fazer esse espaço? E o professor de geografia disse, olha, eu cedo o espaço e como é hora de almoço. Eu disse, como é que eu vou fazer com as professoras aí? A Andréa veio e me disse assim, que é a bibliotecária, e me disse assim, não, Salete, eu me proponho a mudar meu horário de almoço para abrir a biblioteca e ir para nós. Isso é gratificante, né? Com doações da comunidade, o acervo vai se renovando e formando novos leitores. Como o Matias, que lê na escola e também leva livros para casa. Um gibi da turma da Mônica, alguma coisa para passar o tempo. Para saber mais, né? Para aprender mais coisa. Na semana do livro, atividades para entender como os jovens estão lendo na era das tecnologias que podem facilitar o acesso a muitas obras. O dia de atividades reuniu professores de colégios do interior do estado. Com o tema O Adolescente e a Leitura, o objetivo foi debater como a escola pode lidar com as diferentes formas com que os jovens encaram a literatura hoje. O adolescente, ele lê e lê bastante, ele lê muito, mas não no formato que as pessoas querem, abrir um livro e ler. Eles leem, como disse o nosso secretário agora, através do smart, do computador. Como na escola nós vamos proceder com esses adolescentes? É isso que estamos discutindo. Vários locais estão promovendo atividades para a semana do livro. Na Biblioteca Pública, amanhã tem roda de leitura, na sexta, visita guiada e na segunda-feira que vem, uma feira de troca de livros. E o Instituto Estadual do Livro promove amanhã a palestra Vida e Obra de Alceu Vamose. Tudo de graça e no horário da tarde. A Biblioteca Pública fica na rua Riachuelo, 1190, ali no Centro Histórico. E o Instituto Estadual do Livro, na rua André Puente, 318, no bairro Independência. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para essa quinta-feira. E ainda, pela Libertadores da América, Grêmio vai ao Paraguai e volta a Porto Alegre com um empate contra o Serro Portena. Daqui a pouco. Nesta quinta-feira, a massa de ar seco segue influenciando o tempo em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque a massa de ar seco que está sobre a região sul do Brasil desde o início da semana segue predominando em todo o território gaúcho. O sol aparece entre nuvens em algumas regiões e a temperatura sobe na parte da tarde. Há condições para a formação de névoa ao amanhecer. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima é de 17 e a máxima chega a 28. Já em Cachoeira do Sul, sol e algumas nuvens com mínima de 17 e máxima de 29. Em Caxias do Sul, a mínima será de 13 e a máxima alcança os 23 graus. O Fala Município de hoje conversa com o prefeito de Aratiba, Guilherme Eugênio Granzotto. A cidade, banhada pelo rio Uruguai, tem pouco mais de 6 mil habitantes e está localizada no extremo norte do estado, na divisa com Santa Catarina. A entrevista é da nossa parceira na região, a TV Bom Dia. Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Aratiba, município aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, que está aí a cerca de 420 quilômetros da capital Porto Alegre. E agora, para nós falarmos um pouco mais desse município, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o prefeito de Aratiba, Guilherme Eugênio Granzotto. Prefeito, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Prefeito, que avaliação o senhor pode fazer já inicialmente do seu primeiro ano lá à frente da legislatura de Aratiba? Olha, a gente fez um balanço que a gente tem alguns problemas para resolver, né? A gente sabe que o município de Aratiba tem uma receita diferenciada dos outros municípios, mas também tem alguns problemas que a gente tem que resolver com a comunidade, né? Que essa concessão é por um tempo limitado e isso vai fazer com que, após 30 anos dessa concessão, vai baixar a receita. Então, temos que ter a responsabilidade de fazer frutos, desenvolver Aratiba, para que quando cai essa receita, o município consiga se tocar sozinho e consiga compensar essas perdas. É desse sentido que a gente está trabalhando e fazendo os projetos para Aratiba, para desenvolver Aratiba e Aratiba crescer. Exatamente, prefeito. Aratiba é um dos municípios mais conhecidos aqui da nossa região, por ser aí, estar ao lado do Rio Uruguai, né? E ter aí como cidade vizinha Itá e também a barragem de Itá lá. Por isso, vem desenvolvendo trabalhos de turismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da comissão que foi criada, do projeto que está sendo criado lá em Aratiba, para desenvolver ainda mais o turismo regional lá. Isso, uma das alternativas que Aratiba tem, né? Que tem um potencial muito grande para crescer, é o turismo. Para isso, a gente contratou um profissional que vai fazer o turismo em Aratiba. A gente tem um grupo chamado JETA, onde essas pessoas se juntam a cada 15 dias, né? Para fazer, fizer agora o diagnóstico do turismo de Aratiba, apareceu muitas coisas boas, muitas riquezas naturais, turismo religioso, né? E outras coisas que já, implementando o que já tem. Então, o turismo é uma coisa que vai dar muito certo e é uma das alternativas para a gente desenvolver Aratiba, com certeza. Hoje, bem citado como o senhor, grande parte da arrecadação de Aratiba vem aí da usina hidrelétrica de Itá. Mas o município tem investido, como o senhor falou mesmo, na questão de buscar ainda mais a questão do turismo. E outro ponto forte é a agricultura. Que avaliação que o senhor pode fazer desse setor, nesse momento, lá em Aratiba? Pois é, a agricultura hoje, Aratiba teve até, de certa forma, ela tentou ter um caminho da industrialização. Infelizmente, não deu certo. Foi feito dois bairros industriais lá e não conseguiu. Infelizmente, não vou dizer aqui que a intenção foi boa ou ruim, mas ela não conseguiu se industrializar. Então, é esse o ponto que nós estamos fazendo lá, que agora é tentar ver a própria vocação do município, que é uma vocação agrícola. Então, a gente tem que... E o que não deu certo, justamente, essa tentativa de industrializar Aratiba, inclusive, é o acesso. Então, a gente tem que fazer agora, fazer com que a agricultura nossa, a gente está investindo em vários projetos. Inclusive, a gente está lançando, saindo na frente na questão dos orgânicos. A gente tinha cinco produtores certificados, agora tem 45 produtores certificados. A gente sabe aí que é um nicho de mercado, uma produção orgânica. Cada vez as pessoas querem comprar produtos mais saudáveis. As pessoas estão sabendo que agrega valor. Elas estão sabendo que esses valores podem ser pagos, pagam mais valores. E, para isso, a gente também está fazendo uma infraestrutura. Na verdade, a gente tem um projeto muito grande que vai começar esse ano, que a gente vai levar a fibra ótica para todo o interior. Então, vai ser uma coisa que vai começar a gente a ter uma infraestrutura que a pessoa vai ter como ficar no campo. Ela vai ter a oportunidade de ter todas as informações, tudo que oferece uma fibra. E o mundo digital vai estar ali a serviço dessas pessoas. Chegou o momento da gente falar de esporte com a Cristiane Matos. Vamos falar hoje do jogo que o Grêmio disputou no Paraguai na noite passada. Um resultado que, para alguns, foi bom, mas para outros deixou um gostinho de que poderia ter sido melhor. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Foi, certamente, o jogo mais difícil do Grêmio na Libertadores até agora. O estádio estava lotado, Luan não esteve em campo, o time não valorizou tanto a posse de bola como em outras partidas, mas, mesmo assim, teve gente lamentando o empate. Muito porque o Tricolor perdeu gols e ainda teve um pênalti não marcado pelo árbitro. No fim, o 0x0 deixa os comandados de Renato ainda com chances de chegar na primeira colocação, porque vão enfrentar os paraguaios dia 1º de maio aqui na Arena. Se vencer, aí sim, assumem a liderança do Grupo 1. Vamos ver, então, como foi o jogo? Olhe na tela. Com os desfalques de Luan, Léo Moura e Maicon, o Grêmio entrou em campo tocando menos a bola. O Serro Portenho aproveitou e criou chances de gol, a maioria de fora da área, mas não conseguiu vencer o bom rendimento de Marcelo Groi. Apesar da pressão do Serro, o Tricolor também conseguiu chegar na área adversária, como nesse lance que Everton concluiu para a defesa do goleiro. Na metade do primeiro tempo, um lance polêmico. Everton avança pela esquerda e entra na área. O zagueiro Cáceres derruba o atacante com um carrinho. Os jogadores do Grêmio pedem pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir. No segundo tempo, Ramiro cobra escanteio. O goleiro Antônio Silva afasta e Jeromel acerta uma bicicleta na trave. Um lance bonito, mas que não resultou em gol. O jogo ficou equilibrado até a entrada de Alisson e Toni Anderson, que deixaram o ataque do Grêmio mais dinâmico, mas que não furou a defesa paraguaia. No fim, um 0x0, que se não foi lamentado por nenhum dos dois lados, tampouco foi comemorado. Grêmio e Serro Portenho se enfrentam novamente na arena, em 1º de maio, pela quarta rodada do Grupo 1 da Libertadores. E por hoje eram essas informações. Lili, amanhã tem um jogo importante do Inter, um jogo decisivo pela Copa do Brasil, mas isso é assunto para amanhã. Uma boa noite. Tá certo. Obrigada, Cris. Uma boa noite. E o panorama dessa quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas. Não perca, hein? Agora você fica com o Debate TVE, que hoje fala sobre revisão de benefícios do INSS. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.